Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, tô falando baixinho aqui porque a gente tá aqui ó, no hotel abandonado, tá ligado? A gente veio dar uma analisada pra ver se os moradores da ex-casa do tiozinho eles tão morando aqui. Porque a gente passou pela rua ali, a cerca tá desmontada, tá derrubada, velho. E só tem um lugar pra eles tá. E eles tão aqui, né morcego? Eu acho que eles tão aqui, velho, mas não vai ter coragem de subir. Tu viu que a trilha tá bem batida, né? Tá cheio de mosquito bem batida essa trilha. É quase certeza que eles tão aqui galera, só que a gente tem que dar uma analisada pra ver se eles derrubaram a porta da frente ali. Só que a gente vai assim, na moita, tá ligado? Vamos escondido, porque se eles estiverem aqui mano, o cara aqui... Os três pessoas de lá, eu acho que tá preso ou acho que tá solto, não sei. A gente não sabe, você sabe disso? Tem uns 500 mosquitos na tua cabeça. Eu sei, velho. Não tem como falar. Não tem, né morro? Ô, mas vem mais no cantinho da parede aqui. O que a gente vai fazer aqui é bem perigoso galera. Então peço pra vocês deixar o like, apoiar a ideia aí mano, da gente explorar esse hotel mais uma vez. Eu tinha já deixado de lado, tá desgrama aqui. Voltei a fazer o que? Mas vamos escalar aqui, vamos achar um lugar pra entrar. Mano, tá cheio de mosquito e tem até pele de cobra. Vai se f***, tem que parir. Tem de tudo nesse hotel aí. Vamos sair daqui logo? Ô, não, não vai entrar pra dentro do hotel. Como? E nós tem que escalar pelos dutos, tá? A gente tem que achar um lugar pra entrar. Então, mano, como que eu vi tanto mosquitos? Vem, dá uma olhada aqui, vem ver. Não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver nada galera. Ah, dá pra ver ali ó, do outro lado ali, sabe? A galera já andou furando aqui pra ver o que tem lá dentro. Não, mas assim nunca vai abrir, não é doido? A gente tá meio cabreiro galera, de entrar lá pela porta da frente, porque já matou um monte de gente lá. Não, isso que é um do tiozinho. Ai, meu pé, filho da mãe. Você quase me matou, caralho. Ai, meu canelo, velho. Você esconde-se o que eu tava fazendo a gente lá. Mano, ele pisou no meu... Ai, velho. Nesse pedaço de pau aqui, imprensou meu pé, cara. Isso é um cavalo, meu. Ai, velho, você quebrou minha canela. Nossa, mano, mas tá um matão aqui que, pelo amor de Deus. Tem, mano. Tem cobra e tem de tudo aí. Vamos dar uma volta pelo hotel, pra ver se a gente acha um buraco pra entrar. Ó, dá pra entrar até por aqui, ou se for parceiro? Ah, não, não. É, aqui tem os dutos do esgoto, né? Tem gente, velho. Porque tem uma casa ali, velho. Tem que tomar cuidado pra ver se não tem cobra, hein? A única entrada que tinha era aquela árvore, só que derrubaram, entendeu? Então, se não tiver aqui, mano, deixa eu corajar de pisar aí. Coragem eu não tenho, mas eu vou ter que fazer isso. Essas aqui são as árvores, galera, que tinha aqui, ó, pra gente poder subir, ó. O que que tem aí? Tem. Vê se tem cadeado. Tá escuro. É, não tem morador, mano. Ou o morador colocou isso aqui. Eu acho que não tem. Ou. Ó, alarme tem, tá? O alarme vai disparar. Tá ali os alarmes, ó. Tá vendo? Eu tô lá no outro lado, ó. Não tem como tacar pedra, mano. Tacar pedra é capaz, velho. Vai subir. Tem alguém, tem alguém. Galera, a gente escuta o barulho, tá? Ou pode ser o vento. Que tá batendo alguma calha. Não tem alguém. Foi pra expulsar, né? Sim, tem alguém. Tem alguém. Só vamos montar uma tática se acaso disparar os alarmes. Se escondemos no duto do ventilador. Não é melhor sair correndo? Hã? Não é melhor sair? Não, melhor não. Senão eles vão pegar ela lá na frente. Se escondemos no hotel, analisamos lá de cima. Aí nadar e fuga. Se disparar vai ser agora, galera. O alarme. Ó, pra não disparar, só segue eu, tá? Só segue eu. Ó, tem um ali, galera. Tem lá naquele canto lá, ó. Tem gente na casa, se aquele cara for o guarda. Não é, mano. Nós vamos ter que passar arrastado, tá? Vem cá, vem pra cá, porra. Ó lá. Ah, já disparou. Ligou a luz lá, ó. Puta merda. Ligou a luz. Aham. Vai pegar. Vai de boa. Não, não acendeu ainda. Não vai arrastar. Acendeu, acendeu. Acendeu. Fica aí. Não sai daí. Apagou, vai. Tem alguém, Jonathan? Hã? Tem alguém aqui. Jonathan, tem alguém. Eu vou te deixar. Você vem igual eu, não dispara, tá? Vem arrastando, arrastando. Galera, só assim pra gente despistar a luz. Vem abaixadinho, mais abaixado. Olha pra luzinha. Se ligar a luzinha, fica parado. Tá pagado. Auta que merda, velho. Vem abaixado. Não se ergue aí, não se ergue aí. Tem mais um aqui, ó. Escutou? Escutei. Uma sirene. Uma sirene. Tá brincando. Uma sirene. Não, mas não ia ser tão rápido, mano. Não faz nem 10 minutos que a gente tá aqui dentro. Ai, velho, tamo fodido, mano. Por quê? Uma sirene, mano. Mas não faz nem 10 minutos que nós tamo aqui, velho. Pô, você sabe que nós pode ir preso, né? Nós tá invadindo a propriedade. Mano, aqui não tem alarme. Você sabe que nós pode ir preso? Ei, não tem alarme aqui, tá? Como que você tem certeza? Eu tô vendo. Tinha um lá, galera, ó. Passar os cabos. Então não tem alarme aqui. Se eu tivesse colocado de lugar só pra zoar, se eu tivesse colocado, eu teria colocado aqui, ó. Vamos subir. Só sabe, só sabe. Qualquer coisa a gente vai pelos corredores agora, tá? Tão no último andar já. Aqui que tá a merda. Porque deve ter alarme aqui. Ali, ó. Nossa, mano. Eu acho que foi quebrado os alarmes. Será? Aham. Olha lá, galera, na parede quebrado lá. Caramba, mano. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui. Será que tem alguém morando aqui? Foi quebrado? Com certeza deve ter, tá? Porra, e se tiver, tá lá em cima, tá? Tá lá em cima. Acho que um ano já que a gente não vem. Ah, faz mais. Aqui era a nossa base antigamente. Era todo dia a gente tava aqui. E a gente não veio mais por causa dos alarmes. E olha aí, ó. Destruíram todos os alarmes. Só tá funcionando lá embaixo. Vou passar uma tampa lá. Meu, meu. Caiu aqui. Já era. Vamos subir o produto agora. Nossa, de novo, hein, mano. Foda que pariu. Vai se fudeu. Escutou? Na câmera não tá pegando áudio. Pera, pera, pera. Não, se apavora, tá? Pô, na câmera não tá pegando esses áudios. Mas a gente tá escutando vários barulhos aqui dentro. Teu miapa. Escuta. Escuta, você escuta primeiro. Teu miapa. Eu sei, eu sei. Pô. Escuta. Deus que me perdoe, mas se não ser gente é uma penada. Deus que me perdoe. Eu vou descer. Não. Eu vou descer aqui. Nossa. Espera. Deixa. Entra no produto, eu vou descer. Vou ver o que tem lá embaixo. Vou me esconder aqui. Não, não me deixa. Só entra no produto. Os caras vêm comer aqui. Vivo, desgraça. Onde você vai? Você vai me deixar. Eu vou descer. Onde você vai? Vai se foder. Eu vou descer aqui embaixo pra ver. Não, eu vi que foi você. Eu sei. Se for os moradores, eles vão... Eles tão se escondendo. Mas eles vão se esconder. Por seco. Só não demonstra medo se vier alguém. Não, não. Porque se for os moradores, mano, eles tão com medo de nós se escondendo. Pega essa aqui. Caralho, velho. Puta merda. Bota a mochila na cabeça, caralho. Você vai me matar. Bota a mochila na cabeça. Você vai me matar, caralho. Fica quieto, fala baixo. Nossa. Consegui. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, porra. Galera, não pode ter um descuido aqui. Mentira, não pode ter um descuido aqui. Pelo que eu vi, não tem ninguém, se tem gente aqui, se escondeu de nós, tem algumas coisas aqui, ó, mas pelo jeito tá tudo tranquilo, eu acho que os barulhos que a gente escutou é o vento, aí por a gente tá com medo, tá ligado? A gente fica na cabeça, que é gente passando e tal, agora se não for é assombração, mas gente aqui não tem, se tiver, se escondeu bem, escondeu de nós, porque as pessoas que se escondem aqui ou é morador de rua, tá ligado, e vem só se abrigar, que eu acredito que morador de rua não vem porque aqui é proibido, eu acho que não é morador de rua, ou é a gente que tá se escondendo da polícia, se eu errar a mãozada lá, tô fudido. Eu não tô pro hotel galera, não posso ficar mostrando muito tempo aqui, o problema aqui de cima mano, é que todo mundo que passa lá vê o cara, então é melhor ele descer, porque eu mostro que tá sozinho lá embaixo, descer é a parte mais difícil. E essa escadinha galera, olha só como é que tá, ela já soltou aqui ó, então tá muito perigoso isso aqui, vamos descer, vamos cair fora agora. Vambora, 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 caralho, o que bate do coração? Vambora, 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 eu não vi nem, 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 se esconde, vamos cair fora, se esconde, passou uma mão de porra, vai 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 vai. Ok. Vamos sair fora, vamos sair fora, porra aqui, porra aqui morselo. Já vamo ver galera, se os alarmes vão disparar ou não. Pô, eu só escutei bagulho lá de cima, tá ligado? Vamo ver se o alarme vai disparar. Ó lá, acendeu. Faz, faz assim, vira e pula aqui porra, pula velho, vira. Vai pra aquela árvore ali ó, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Não vai cair, meu Deus do céu. Vem, vem, vem pra lá. Se joga na árvore porra. Meu Deus morcego, joga os braços, joga os braços pra trás. Ai meu Deus, assim não. Olha lá os bracinhos, ele não tá aguentando. Pula, 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 pula. Pula morceguinha, pula porra. Pula. Pula viado. Vamo embora, vamo embora. Vem porra. Ok galera, deu pra dar uma explorada já no hotel né. Os barulhos que a gente tava escutando eu acredito que seja o vento, cara. Não era assombração, não era nada disso. Não adianta falar que assombração é um bagulho que eu acho que é vento. Eu vi vulto, assombração não sei se era, mas não é alguém do bem também. É ó, mas olha assim ó, se tinha morador, provavelmente ele ia se esconder, se for do mal. Sim, eu acho que tava com mais medo que nós, porque eu vi ele passando correndo. Ou tava correndo atrás. Eu não vi nada. Você tá inventando? Não, juro. Te desafio a voltar de noite hoje, se você tiver coragem. Nossa, você já tava se cagando de dia, imagina de noite. Eu não tenho medo de nada, velho. Coitado. Eu te desafio a voltar de noite, você tem coragem? Tenho. Você vai ver se não tem ninguém. De noite é outra história galera, porque assombração pode ser que tenha mano. Imagina quantas pessoas já deve ter passado por esse hotel ali, alguma deve ter morrido ali. Mas é isso mano, deu pra dar uma exploradinha ali, deu pra sentir adrenalina né, andando lá por cima. Já tava, faz tempo que eu não fazia isso então mano, pra mim é tudo de bom. Segue a gente no Instagram, a gente postou uns stories, postou umas fotos lá também hoje né, do rolê. A gente vai construir a nossa cabana na ilha e vamo pra acampar lá hoje né. Vamo acampar hoje. Vai ser massa, a gente tá postando tudo lá no Instagram. Segue o canal do morcego também, vou deixar na descrição aí. Tamo junto família, vamo cair fora daqui. Ainda bem que saímos de boa né, não encontramos ninguém, não brigamos com ninguém. Tamo na paz, beleza? Então deixa o like aí no vídeo, compra uma camiseta lá, primeiro link na descrição. Falou, fui!